E eu vou, eu me rezo ao meu Deus, e és tudo o que eu preciso dar de ver. E eu me rezo ao meu Deus, e eu vou, eu me rezo ao meu Deus, e és tudo o que eu preciso dar de ver. Eu vou, eu me rezo ao meu Deus, e eu bezo ao meu Deus, e eu fico desistindo.